Hello galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu day after. Pra quem não sabe, o day after, por exemplo, lavei o meu cabelo ontem, é o dia seguinte que você lava o seu cabelo. Porque quem tem cachos, né, a gente sabe que o cacho amassa, que ele desfaz, que ele fica alto. E como que a gente faz pra recuperar esses cachos no dia seguinte? Eu conheço muita gente que fica 2, 3, 4, 5 dias sem lavar o cabelo. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não consigo ficar isso tudo. Além do cabelo ficar feio, assim, os cachos desfazerem tudo, eu acho que, né, como eu malho todo dia, o cabelo fica suado, sujo, fedido. Então eu lavo dia sim, dia não. Então hoje é o dia, o day after. Geralmente eu não faço muita coisa, tá gente? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, se eu fosse sair, o que que eu faria? Vocês conseguem perceber que ele tá um pouco, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, tá bem mais liso, assim, né, desfez bem os cachos. Então como que eu faço? Como eu falei, lavei meu cabelo ontem. E aí, bora sair, bora arrumar. Sair não, que não tá podendo sair. Mas bora arrumar esse cabelo e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu gosto de usar um borrifador com água, que só tem água, mas já usei com creme misturado aqui também com a água. É uma ótima dica, é, fica muito fácil e muito prático. Então você que vai ter que ver o que que facilita mais pra vocês. Então água e creme na mão e bora lá. Bom, gente, eu acho que esse lado é o que tá mais crítico, né? Então eu vou separar ele aqui em dois. Vou molhar um pouco essa parte. Por que que eu molho? Às vezes eu nem molho. Mas assim, eu gosto de molhar pra ele fixar bem o creme e os cachinhos voltarem realmente. Então molho só um pouquinho. E aí eu vou pegar o finalizador um pouquinho. Olha quantia que eu peguei. Um pouquinho. Vou passar em toda a extensão e vim amassando. Eu divido meu cabelo só em quatro, porque eu tenho pouquíssimo cabelo, gente. Se você tem muito cabelo, você vai ter que fazer essa divisão mais vezes aí. Então arrumei de cá. Vamos pra essa parte que tá bem. Essa daqui eu molho um pouco mais, porque o cacho dela tá bem desfeito. Se ele tivesse mais arrumadinho, eu acho que eu não molharia tanto. Mas dá pra molhar um pouquinho mais. E aí vamos pegar um pouquinho de creme também. Não pega muito, porque senão o seu cabelo vai ficar... Né? Porque já tá com o creme de ontem e tal. Ele vai ficar meio duro. Ó, eu passo o creme só aqui. Um restinho só que eu passo ali. E amasso também. Pra ele refazer os cachos. Muitas vezes eu nem uso a água. Eu só passo o creme e amasso e pronto. Mas com a água o efeito fica mais bonito. Tem gente também que acha que é muito difícil manter cabelo enrolado. Tem gente que lava o cabelo todo dia. Gente, cabelo enrolado, cabelo liso, cabelo escovado, cabelo de qualquer jeito. É difícil, gente. Porque se você tem o cabelo que é liso, você quer usar o secador. Isso pra mim é super difícil também. É super trabalhoso. Porque você vai ter que fazer isso dia sim, dia não. Ou sei lá, quantas vezes você lava o seu cabelo todo dia. E nesse calor que estamos vivendo em Goiânia, impossível, meu amor, eu chegar perto de um secador. Eu não gosto. Ame os seus cachinhos, né? Faça o possível pra ficar mais fácil pra você cuidar dele. Não precisa lavar o seu cabelo todo dia. Mas se você quiser lavar o seu cabelo todo dia, não faz mal lavar o cabelo todo dia. Tem que ser prático, gente. O que é prático pra você, fechou. Não precisa ficar sofrendo. Ó, mais um pouquinho. Por exemplo, pra mim, às vezes eu nem faço isso aqui, ó. Eu saio com o cabelo do jeito que tá mesmo e eu não tô nem aí, gente. Cabelo tem frizz. É normal o cabelo ter frizz. É normal ele ficar meio despenteado. Às vezes nem arrumo, pra ser bem sincera. E às vezes eu arrumo, às vezes eu faço só um penteado, às vezes eu amarro. Hoje eu tô mostrando uma forma, assim, de você usar o seu cabelo solto, pra ele ficar bem bonito, né? Pra ele refazer os cachos. Mas você pode usar da forma que você preferir. Molhando, não molhando, lavando, não lavando, fazendo penteado ou não. Então, pronto, terminei a última mecha aqui, porque como eu falei, eu tenho pouquíssimo cabelo. E aí dou uma soltada aqui na raiz, porque meu cabelo não tem muito volume, tá? É o que tem que fazer um voluminho. E pronto. É basicamente isso que eu faço no meu day after. Pra eu poder sair com o cabelo bem bonito, com os cachinhos refeitos. Super fácil, super prático. Eu demorei, tipo, menos de 10 minutos. Mas, como eu falei, se o seu cabelo tem muito, né? É muito volumoso. Se você acha que é mais difícil, procure uma forma mais fácil de fazer. Me conta aqui se você gostou dessa dica. Me conta se você tem cabelo cacheado. Qual é o seu jeito de fazer o day after favorito? É penteado? É arrumando o cabelo? É lavando de novo? Me conta aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!